Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. E para quem não está mais na escola, os exames supletivos são uma oportunidade de recuperar o tempo perdido nos estudos. Já estão abertas as inscrições para o exame supletivo da educação básica. Os interessados devem comparecer ao Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, até sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. O exame é promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e as inscrições são gratuitas. Os alunos precisam apresentar apenas documento de identidade e comprovante de endereço. As provas serão realizadas dia 29, no sistema regular de ensino, nas escolas, onde o aluno, aqui no ato da inscrição, ele já sai sinalizando onde ele fará a prova. E no dia 30 de novembro, no sistema prisional. Janaína Gaíva, para o Jornal de Mato Grosso.